E o INSS, gente, ampliou o pedido do auxílio doença, viu? Até então, apenas segurados que morassem a 70 quilômetros aí de uma agência do INSS poderiam solicitar esse adiamento. A Tati Simo, ela tem mais detalhes. O INSS decidiu que vai manter para todo o país o adiantamento do pagamento do auxílio por incapacidade temporária, o auxílio doença. De acordo com o INSS, no momento do requerimento, o segurado pode agendar a perícia médica em uma das unidades da Perícia Médica Federal para a liberação do auxílio ou optar pela antecipação. Com isso, todos os segurados vão ter a possibilidade de requerer o adiantamento do auxílio por incapacidade temporária, não só aqueles que moram a 70 quilômetros de distância de uma agência com perícia. Quem optar pela antecipação do recebimento do valor, depois será notificado pelo INSS para que agende a perícia. Para solicitar o adiantamento do auxílio, é preciso enviar pelo meu INSS o atestado médico, além de uma declaração de responsabilidade. Para saber mais, acesse www.inss.gov.br ou ligue no 135.